Era lembrança só Era saudade só A temporada da noiva amada Mas pela graça sim Voltamos em feste Ao Araguaia É temporada É temporada Muito obrigado, Senhor Por este recanto tão belo Que pra o descanso do seu povo criou É temporada Muito obrigado, Senhor Por este recanto tão belo Que pra o descanso do seu povo criou É temporada Essa obra Aperfeiçoará 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 Quem começou esta obra Aperfeiçoará Ela não é minha Ela não é sua Ela é de Deus Continuará Continuará Aperfeiçoará 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 Guardei a fé, guardei o amor, eu vou com paz e cantarei, que já pintou. Eternamente meu louvor, guardei a fé, guardei o amor, eu vou com paz e cantarei, que já pintou. O que a noiva tem? Que este mundo não tem, o que a noiva tem? Que as igrejas não tem, o que a noiva tem? Que as religiões não tem, a transformação e ressurreição também. A noiva tem? Coluna de fogo, palavra original, somente a noiva tem? O profeta Elias, de Malaquias, o sétimo anjo para os nossos dias. Música Nossa bandeira é fé para vencer, o nosso lema é somente crer, o adversário ataca em furor, nossa bandeira iremos defender. Nossa bandeira é fé para vencer, vencer o mundo avante sem temer, Jesus em breve do céu a te descer, o nosso lema é somente crer. Nossa bandeira é fé para vencer, o nosso lema é somente crer, o nosso lema é somente crer. Nossa bandeira é fé para vencer, o nosso lema é somente crer.